Salve o Samba Salve o Samba Salve a Santa Salve ela Salve o Mando Azul e Branco da Portela Estilando triunfar Sobre o altar Canta Portela Portela Eu nunca vi coisa mais bela Quando ela fez a passarela E vai entrando na avenida Parece A maravilha de aquarela que surgiu O Mando Azul da Padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida E vai se arrastando E o povo nas ruas cantando É feito uma reza ritual É o precição do samba Abençoando A festa do divino carnaval Portela Portela É a deusa do samba O passado revela E tem a velha corda Como o sentinela E é por isso que eu uso essa rocha E me chama Portela Sob a tua mão Esse divino manto Sua guia também É o Espírito Santo O tempo do samba Vai madrinha As pastoras e os pastores Vem chegando da cidade da Portela Para defender as suas cores Como o fiel da Santa Missa da Capela Sabe o samba Salve a Santa Salve ela Sabe o Mando Azul e Branco da Portela Desfilando o triunfão Sobriotando o carnaval Sabe o samba Salve a Santa Salve ela Sabe o Mando Azul e Branco da Portela Desfilando o triunfão Sobriotando o carnaval Canta a Portela Portela Eu nunca vi coisa mais dela Quando ela pisa a passarela E vai entrando na vendida Parece A maravilha de aquarela que surgiu Formando a junta parueira no Brasil Nossa Senhora parecida Que vai se arrastando E o povo nas ruas cantando É feito uma reza o ritual É a processão do samba Abençoando A festa do divino carnaval Portela É a deusa do samba Passando de abelha E tem a velha bota como sentimela E é por isso que eu ouço essa voz Que me chama Portela Sobre a sua bandeira se diminuando Sobre a sua bandeira É o Espírito Santo O tempo do samba As pastoras e os pastores Vem chegando na cidade e na favela Para defender as suas cores Como fiéis na santa missa da capela Salve o samba, salve a santa, salve ela Salve o barato azul e Branco da Portela Destinando triunfar sobre o altar do carnaval Salve o samba, salve a santa, salve ela Salve o barato azul e Branco da Portela Destinando triunfar sobre o altar do carnaval